Comprei-se, rapaz Ei, amor, ei, amor, ei Pessoal, camarote Eita, Jesus Vai matar outro incêndio, tá? Vem, amor, vem Você quer bonito? Eita, coração Obrigado, viu? Vai matar, é Vai, 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 vai Vai Gente, que loucura é essa, mano? Oh, meu amor Que isso? Ai, ai Ai, ai, tá louco Ai, meu Deus Que loucura, meu Jesus Vamos lá pra frente Minha nossa Pra quem tá passando, tá em longe, ó Vai, vai Vai pro teu canto Vai, vai Vai, meu Jesus Ah, ah, ah Já vai, já vai, ela Pega, gente Pega aí Pega Alô, meu amor Tchau, gente Eita, coração Transição Peraí, moço Tá arranjou, mente É Ai, Jesus Amor Chora, coração Vai, vai Vai, meu Jesus Que transtão é esse, gente? Não fui lá de vaga Acho que o pessoal Tá me vendo Não consegue aqui Não tá Vai, meu Jesus Pera Eu vou te trouxe aqui Ai Calma, gente Calma Eu vou passar uma ok Peraí, produção Pera Nunca vi um negócio desse, não Tudo bem? Como é seu nome? José Ele é mentindo E tá ao vivo Tu tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo Direto da onde? Diretamente pra todo mundo Que tá me ouvindo aqui Olha, gente 350 bilhões De ser humanos na Terra Conectados a um único aparelho Diga seu nome Genilza Dona Genilza Que energia é essa, meu amor? Sou de São Paulo Sou de São Paulo E ela vem com esse calor maravilhoso Ao vivo Olha Beijo, gente Beijo no coração de vocês Ô, meu amor Olha Não chame a polícia, não Vai ser de jeito, tá? Tá bom, vizinhos? Gente, hoje é um dia especial Pra quem não sabe Essa loja aqui Era uma loja online E essa galera Trabalhou, investiu Vocês sabem que hoje em dia Quem tem loja online É quem se esforça muito Pra ter um dia Uma loja física, né? E olha essa fachada, gente Olha que coisa linda Olha Ainda bem que esse homem aqui Juntou Ô, meu filho Vem Vem, meu rambo E aí o que acontece Vou tirar, vou tirar O que acontece Tá uma coisa linda, gente E além do sorteio do iPhone Que vai ter do iPhone E do Xiaomi Vocês merecem demais Uma loja boa Vem cá Vem a Mariana Rui Barbosa Por gentileza Cadê o gritinho pra ela, gente? É de manhã cedo Não, tá fraco Cadê o gritinho pra essa Rui Vestourada, meu povo Ah, agora melhorou Tudo bom? Tudo ótimo Qual o segredo do sucesso? Trabalhar todos os dias E o pessoal costuma dizer Que é sorte Muita coisa na vida A gente é sorte Mas a sorte sempre encontrou A gente trabalhando Graças a Deus Então por isso que a gente Hoje tá realizando Esse grande sonho Ô, mulher, não chora não Pra não borrar a maquiagem Ela falou sorte E também beleza Porque a beleza ajuda muito, né, gente? Tem muita coisa Que eu deixei de ganhar Porque eu não sou bonito Eu queria muito fazer Comercial de moda E eu não consigo, né? Mas assim, vai dar certo Eu também queria fazer Comercial Daquela galera que toma bomba Eu não posso Tá entendendo? Porque eu não sou muito bonito Mas eu queria dizer assim Vocês estão de parabéns Tá tudo muito lindo Tá? Eu vejo nos seus anos Assim, a dedicação O trabalho, o esforço Outra coisa também Os influencers daqui Antes de chegar no estádio Eu tava olhando eles divulgando Então é um trabalho Muito, muito, muito show É o quê? É um trabalho muito show Que eles fazem Espalhando essa notícia Pro pessoal Também, se não possível Essa galera também Não estaria aqui E quem quiser seguir A galera da Autoest Do Instagram Como é que faz? A bomba Iphones Autoest Eita Vem lá, a senhora tá cobrindo tudo Vem lá, vai sair na televisão Tá cobrindo tudo Tem que ser na cara O telefone é na cara aqui É, ao vivo? Ao vivo Encosta o marco Acho que ninguém tá vendo ela não Isso, pronto Deixa bem aí, é Pronto Pois é, vamos fazer sucesso Vamos fazer história hoje Bastar que tem sorteio? Vamos organizar sim Aguarde, gente Já já lhe chamam de novo Pra cantar com a gente, tá? Solta mais um peito Que é sucesso Eita, paixão A senhora vai pra onde? Tá quente, mãe Ai, irmão, roda Ó, Jesus E agora? Ô, mulher, cara Cara, pela verdade Produção Ó, meu Jesus É, a mulher tá me levando em volta Ela tá me levando em volta Oi Isso Eu tô ali, vai Me leva em volta 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 Vota, volta Maravilha, nossa senhora É, quem vê carne Vem com o coração É, me sequestrar, rapaz Foi maravilhoso, viu? Ô, Jesus A rava dela Olha a sentadinha dela Vai Fazer um voo Ai Ei Ih Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Seu irmão Oi, mulher Eu tô ali Tá me levando em volta Vai Deus Chama Te Rebumado Novinha A gente Vamos bailar Jogue da U Vai abrindo, vai abrindo Olha o carro zero Eu acho que esse carro também está no sorteio Já já o sorteio de um carro zero Eita coração Não se assuste não, viu Eita meu pai Deixa o lugar maravilhoso, vai safadão Bora-se embora Hoje eu pensei Ei, vai pra lá, vai pra lá Não vinha pra cá pagar meu brilho não Você quer tirar as atenção de mim Você quer me deixar no chão Só porque você é grande Vai-se embora, tá arrependido Eu cresci igual a ela Oi Eu acho que eu tô olhando Eu tô bem aproxinho Eu tô bem acompanhado Eu tô com guardi Ele tá uma faixa Eu tô com liga Eu tô com ela Eu tô com ela Eu tô com ela Eu tô com ela A nossa amizade E não se encontrou mais Talvez agora se não fosse Tudo bom? Eita coração! Eita, meu ferreiro Deixa eu passar a rapa aí Vou ver que é verdade, viu? Arrocha! Você Sou marido? É bom? Irmão? Vem cá, vem Vem, vem, vem Eita! A nossa amizade A gente se bebeu e não se encontrou mais Talvez agora Vem, meu amor, vem Aí meu coração que vai parar o mundo Ó o carro, deixa o carro Ó o carro, ó o carro Toma Vem, vem, vem Tá longe, vem Tá longe, vem Eu vou ajeitar os carros aqui Vem, tá no cura Vem, tá mostrando isso Gostei Vem, vem